Oi, vamos escolher uma carta para a sua semana? Se você tiver uma pergunta ou quiser olhar especificamente para uma orientação para uma área, você escolha cartas diferentes. Claro, você pode escolher a mesma também, depois você me conta o resultado, se esse for o caso. Aliás, pode me contar o resultado de toda forma. Então, Número 1 Número 2 E número 3 1, 2, 3 Escolheu? Eu também já fiz as minhas escolhas. Se você escolheu número 1, você escolheu 7 de paus. Pode ser que para o assunto que você escolheu, essa semana te exija alguns esforços. E pode ser também que você esteja neste determinado assunto com duas coisas. A primeira é se estressando mais do que o que deve, né? Então, dá uma olhada se de repente você não está muito numa aflição ou muito num senso de urgência, quando a coisa não precisa ser resolvida tão imediatamente assim. Essa é uma coisa. E a outra seria, talvez valha em algumas coisas desse contexto, você marcar o seu espaço. Então, você dizer um, vamos combinar assim, vamos fazer assado, ou se posicionar um, olha, até aqui eu faço. Então, tipo, olha, eu vou dar conta de trabalhar até o dia 23. O dia 24, não sei se você pode ter essas negociações, né? Mas, enfim, é só título de um exemplo, tá? Então, marque um espaço, coloque um limite para você poder estar mais tranquilo também. De repente, pode ser útil no que você perguntou. Número 2, 5 de ouro, 5 de ouros. Olha, de repente, sobre o assunto que você perguntou, acho que assim, vale você dar uma olhada no que você pode pedir dessa situação, tá? Não adianta pedir para uma pessoa, por exemplo, o que a pessoa não tem para te dar, o que a pessoa não está disponível para te dar, tá bom? Esse é um ponto. O outro ponto aqui do 5 de ouros poderia ser... Será que você não está olhando para a metade vazia do copo? Existe uma metade cheia para ser olhada? Sobre como a situação está, enfim, sobre a sua postura ou a postura dos outros nesse assunto? Ou sobre a sua vida, a sua semana no geral? Que tal esse exercício de olhar para a metade cheia do copo? Número 3, se você escolheu o número 3, a gente tem um pagem de copas. Então, é uma semana para você buscar conexão, para dentro desse assunto você procurar ser amoroso nas suas falas. Procurar observar também quais são os novos sentimentos que estão surgindo dentro dessa situação, dentro desse contexto que você perguntou. É um tempo para você fazer convites, propostas, para você falar sobre os seus desejos, seus sentimentos, seu coração. Aqui tem um lugar de suavidade, de tranquilidade. Para a nossa leitura de gibi, às vezes estabelecer um limite para algumas situações ou se posicionar de alguma forma pode fazer com que as outras pessoas envolvidas ou até você mesmo não fique com o sentimento de tipo não tenho para dar isso que o outro precisa ou que a situação precisa. Quando você se posiciona, você fala, dentro deste espaço eu vou dar conta, ok? E isso pode ser uma abertura para que as coisas entrem em um lugar de mais fluidez na sua vida. Tá bem? Acho que é isso. Obrigada, obrigada pela sua presença aqui. Por favor, recomende esse vídeo se você acha que pode ser interessante para alguém. E bom Natal para você, se você é de Natal. Tchau, tchau. Até semana que vem.